Minuto 64, vai ter de novo! Gol! Da Espanha! Sérgio Ramos! Ainda mais 100% nessas eliminatórias da Eurolar, vem Morata! Gol! É na Espanha! É de Álvaro Morata na cobrança de pênaltis! Mais uma descida! Abriu! Oi, Arzabal! Bateu! Gol! Da Espanha! A finalização da trave! Gol! Da Londrina! E azul e branco aqui no Estádio do Café! Cabeçada de Matheus Bertotto! O Londrina abre o placar, faz 1 a 0! Abre o caminho, limpou o pé direito! Que golaço! Gol! Deixou o Bertotto na saudade, um drible desconcertante, mandou uma bomba! Matheus Albino não viu! E o Matheus Albino levantou a bola, passou, foi na trave! Olha só para Renan Fonseca! Gol! Abrança de escanteio, bola desviada na primeira trave! Pelo Bertotto! Foi na trave, ele não dominou! Mão para o Roger, invadiu o área, atravessou ali o gol! Gol! Levantou a cabeça, atravessou a bola! Marquinhos estava livre, estava de frente com o gol escancarado! Só deu aquele tapa para empurrar para o fundo da rede! Correu para a bola! Kaique, pé direito! Gol! Correu para o Goiás! Também o Tiempo foi para o lado esquerdo, ele bateu no lado direito! Rasteirinha, rasteirinha! Um para o Goiás! Zero para a chapa! Na bola, pé direito, fez o levantamento, buscando a segunda trave! Gol! 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 Lá no cantinho, levantamento com o açúcar! Que assistência! Jefferson pode até arriscar, bateu para o gol! Gol! Dominou, bateu cruzado, um foguete! Não deu para o Tiempo! Está na frente o Goiás! Kaique, ele na bola, pé direito! Gol! Veja de novo a cobrança do Kaique, esperou o Tiempo, a bola passa embaixo do goleiro da chave! Gol!